Música Quer ganhar 400 reais e cartões do Google Play da melhor forma possível jogando? Então confira os jogos que te dão prêmios desse mês, serão 100 reais para o vencedor de cada jogo e gift card para os que ficarem entre os primeiros. Está esperando o que? Primeiro o link na descrição. Música Fala galera aqui é Deus, eu sou o Leivei e o game que eu trago para vocês hoje é Dreligsoc 2017 Sim filhão, já fazia tempo que eu não trazia para vocês gameplay e hoje nós vamos jogar, vamos conversar também sobre Dreligsoc 2018, a gente vai conversar sobre esse assunto nesse vídeo e nós vamos falar da nova atualização que saiu que foi a 4.17, saiu somente para iOS, mas deve sair em breve para Android também. Infelizmente essa atualização não tem novidades, ela está apenas consertando alguns bugs, então por isso nós vamos jogar aqui e vamos ver se a gente tem alguma melhoria na jogabilidade do game, se ele está mais difícil, a gente vai conferir nesse game aqui. Então dê seu like no começo, se você não é inscrito, se inscreve para você não perder nenhuma novidade. Mas então vamos para a atualização e vamos para o nosso vídeo. Então galera, nós vamos jogar aqui, nós vamos enfrentar o Chelsea, sim filhão, mas uma coisa eu estava anotando aqui antes da gente começar a nossa partida cara, eu estava vendo aqui no meu time, o meu time tem vários jogadores que ganharam como os melhores do mundo ontem cara, vocês podem ver aqui, nós temos o Neymar que ficou lá também, nós temos o Marcelo, temos também o Sérgio Ramos, Daniel Alves e temos também aqui o Cristiano Ronaldo. Vamos até colocar o Cristiano Ronaldo aqui no lugar do Lucas para a gente poder jogar aqui. Vamos pegar o Cavani, pegar o Neymar, passar para cá e pegar o Cavani e deixar aqui centralizado. Vocês podem ver que tem vários jogadores mesmo, faltou só mais uns 5 aqui para a gente ter os jogadores melhores do mundo. Só faltou o Buffon aqui no gol, alguns zagueiros aqui também e alguns meios de campo aqui, mas está foda demais o nosso time. Nós vamos jogar, vamos falar sobre o Ligue Socle 2018 também. Vocês estão perguntando, AD, quando que vai chegar aí o Ligue Socle 2018? Não tem uma data certa, mas provavelmente galera, a Fritz Toche lança em março, então provavelmente deve chegar em março de 2018 ainda, vai demorar um pouquinho. Mas então vai começar o jogo aqui, beleza? O time do Chelsea está aí com o Hazard, tem o Willian, Diego Costas, está direitinho aí, meu. Está direitinho, o nosso time tem Neymar, Cristiano Ronaldo. Então vamos conferir o games, vamos ver se eles fizeram melhorias aqui no jogo, se está mais difícil, se está mais fácil e vamos ver se tem bug aqui consertado. Estamos tocando a bola, Sérgio Ramos, está aí o Sérgio Ramos, mito. Sérgio Ramos além de zagueirão ainda faz gol ainda, por isso foi um dos grandes motivos de ele ter ficado lá como um dos melhores zagueiros. Olha o Neymar, estava impedido, Neymar estava na banheira. Então voltando a falar sobre o Ligue Socle 2018, como eu estava falando com vocês, é meio difícil da Fritz Toche trazer esse game este ano ainda, mas não é impossível, cara, porque eles só estão trazendo aqui atualizações de bugs mesmo aqui no Ligue Socle. Então, opa, Cavani, eita! Ah, Oscar, faz para mim, Oscar, faz para mim, Oscar. Que jogada do Oscar meteu para fora! Na hora de meter o chute para o gol, ele mandou para fora, mas beleza, ok. Então, voltando ao assunto da Ligue Socle 2018, talvez, quem sabe aí, a Fritz Toche não traga esse ano ainda. Ah, o Davi Luiz, quem que é, Neymar? Era quem que era? Era o Neymar? Ah, era o Neymar, filhão! Neymar, 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 não teve dó do Davi Luiz não, hein? 1x0 PSG, Neymito! Neymito pode ser o melhor do mundo esse ano, hein, cara? Esse ano não, em 2018, na verdade, hein? Se dá mole para ele, ele está chegando. Ficou em terceiro, duas vezes consecutivas. Agora, na próxima, se dá mole, ele vai, hein? Ele vai. Então, vamos lá, Cristiano Ronaldo. Vamos tocar a bola mais para eu poder falar mais que está eu jogando aqui, eu vou fazer gol toda hora e parando. Mas, então, falando, provavelmente a Fritz 2 deve trazer em março, mas também não é impossível de trazer esse ano, cara, porque eles só estão trazendo atualizações do Dream League Soccer 2017, ainda não trouxeram novidades no jogo, então, quem sabe, eles já não estão trabalhando em um Dream League Soccer 2018 para trazer esse ano ainda. Pesa que o ano já está acabando, então é meio difícil. Mas, quem sabe, em março, como eles sempre trazem, eles trazem, na verdade, eles não trazem aí para a gente o Dream League Soccer 2018. E vai ser top demais, hein? O que vocês esperam, galera? Eu quero que... Nossa, quase faz um golaço, hein? Eu quero que vocês comentem o que vocês estão esperando aí do Dream League Soccer 2018, se vocês querem um modo amistoso. É o que eu mais quero, é um modo amistoso no jogo, com vários jogos, e também que eles tirem... Como é que fala? Que eles coloquem, na verdade, uma opção de dificuldade no jogo, porque o jogo está muito fácil, né, cara? Olha o cavão passando todo mundo. Uma coisa também que o Dream League Soccer pesa demais é que eu falo com vocês, essa questão aqui, cara, que ele é muito fácil... É muito... Eita! É muito fácil! Além, não por ser fácil demais, e sim por um motivo só. Porque o inimigo, o seu adversário, ele não ataca, velho. Você fica atacando ele o tempo todo, parecendo aquele modo ataque do FIFA Mobile. Só eu que ataco. Vocês podem ver que até agora, o adversário não fez. O Chelsea não atacou nenhuma vez, cara. Eu já chego aqui, ó. Já tomou a bola. Isso aqui que tem que consertar o Dream League Soccer 2018, porque o jogo é muito fácil. Também eu sei que eu estou com um time forte, então vai ser bem mais fácil de ganhar as partidas mesmo. Cavani! Eita! Que golaço do Cavani de cabeça, hein? Golaço do Cavani. Aí o nosso goleiro comemorando. Neymar é mito demais, cara. Neymar é mito demais. Que cruzamento perfeito. Cavani só cabeceou lá no ângulo. Cavani é muito bom, cara. Cavani é muito bom. Meu time está muito bom também, né, galera? Fim do primeiro tempo. Está aí, ok. Vencendo de 3x0. Normal, né? Porque o jogo é muito fácil. Ok. Vamos para o segundo tempo, então. Eu acho que ele não teve melhorias tantas assim, não. Os bugs que eles falaram devem ser relacionados a coisas que não têm a ver com a jogabilidade. Porque eu estou continuando achando que está muito fácil aqui. Estão ganhando 3x0. Fácil, fácil. Toma a bola fácil demais do adversário. Isso aí tem que melhorar demais. Eita. Olha o Neymar. Olha o Neymar. E aí, Neymar. Facila não, Neymar. Oscar, hein. Se dá mole, vocês tomam. É muito difícil de você tomar gol aqui no The League Soccer depois que você já está com o time forte. Porque as equipes aqui, mesmo se é no Chelsea, o Chelsea não faz nada. Eita. Daniel Alves que vai cobrar essa bola aqui. Vamos pegar o Neymar e tentar fazer um golaço. Deixa eu ver aqui. Retornar. Deixa eu escolher aqui o batedor. Opa. Está dando errado. Estou clicando aqui. Está indo para errado. Beleza. Vamos escolher o Neymar. Direito? Não. Aqui seria bom se fosse um direito mesmo. Tem que ser o Neymar ou o Cristiano Ronaldo, cara. Agora está difícil, hein. Vamos colocar o Cristiano Ronaldo. Colocar o Cristiano Ronaldo. Fechar a bola quase toda. E ver o que a gente consegue montar aqui. Vai lá. Partiu o Cristiano Ronaldo na mão do goleiro. Também estou querendo demais fazer gol dali, né. Hoje cedo mesmo eu fiz um gol de falta com o Neymar. Ih, filhão. Tomou. 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 Defendeu o goleiro. Vamos lá, Cristiano. Toma a bola. Eita. Tomou um driblaço ali agora, hein. Ficou sem pai nem mãe. Cavani na marcação. Oscar. Vamos pegar essa bola. O time do Chelsea nem passou do meio de campo até agora. Só perde a bola aqui. Toma. Olha o Cristiano Ronaldo. O mito. Melhor do mundo. Melhor do mundo. Olha o Cristiano Ronaldo. Melhor do mundo. Chegou. Eita. Na hora de fazer. Na hora de fazer o Cristiano errou. E nem Diego Costa. Não pode dar mole também não. Se dá mole eles fazem. Só se dá bem mole mesmo para tomar gol desse time nesse level aqui, né. E olha que eu estou na última divisão do jogo já. Na divisão mais forte, na verdade, né. É como se fosse a primeira divisão. Olha o Cristiano Ronaldo. O mito. Melhor do mundo. Oh. Que jogada. Eita. Estou querendo demais também já, né. Estou querendo levar só o Cristiano Ronaldo. Assim dificulta demais. Pegar a bola. Eita. O Chelsea agora ficou... O Chelsea agora ficou com raiva os caras. Estou tributando meus jogadores tudo. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Hum, só cruzar. Cristiano Ronaldo sozinho. Cristiano Ronaldo sozinho. Eita. Cavani de novo. Eita. Olha o Cavani. O Cavani ia fazendo um golaço. O Cavani ia fazendo um golaço. Vocês viram? Dominou. Top demais. Ia fazendo um gol que nem o cara que ganhou lá. Como o gol mais bonito. Eita. Que passo para o Cristiano Ronaldo. Ei, Cristiano Ronaldo. Está osso, hein, filhão. Vai ganhar o melhor do mundo desse jeito de novo, não, hein. Vamos lá. Marcelo com a bola. Uh. Cristiano Ronaldo está ruim nesse jogo, hein. Estou zoando. Eu que estou panguando mesmo. Olha o Neymar para fazer o mais um. Ah, Neymar. Faz isso não, Neymar. Que isso. Como o Neymar conseguiu errar esse gol. Como eu consegui errar, na verdade, né. Eu tirei demais do goleiro. Tirei demais e mandei um bicudão para fora. Vai acabar o jogo. Eu não senti diferença nenhuma para vocês verem, não, galera. Para mim está normal. Continua a mesma coisa. Fim do jogo. Ganhamos de 3 a 0 aí. Primeiro tempo. Tudo no primeiro tempo. Quem vai ser o homem da partida? Isso que eu quero ver. Provavelmente vai ser o Neymar, né. Deixa eu ver quem que vai ser. Ah, Neymar. O homem da partida. Está aí. Fez um gol. Fez um cruzamento também. Na cabeça do Cavani. Não. O Neymar fez dois gols. Por isso que ele aí é o melhor do jogo, cara. Mas então, galera. Eu, sinceramente, não senti diferença nenhuma na jogabilidade do jogo. Talvez esses bugs aí, esse fix, para consertar coisa que não tem a ver com a jogabilidade do jogo. Porque eu não senti diferença nenhuma. Então, esse foi o nosso vídeo. Se você está esperando o Liga e Soga 2018, se inscreve no canal. Porque quando sair, vai ter aqui em primeira mão. Dê seu like nesse vídeo. E é isso aí. Meu nome é Deus, sou Oliveira. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Fui. E valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho